O que é o Raquel que será brilhantado pela Filarmónica São João de Areias e a Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, da ilha de Terceira, Açores? Esta união deu-se há cerca de dois anos atrás, quando, por conhecimento do nosso diretor musical, Paulo Fagundes, de uma colega de faculdade, decidiram então criar este laço de intercâmbio musical com esta localidade. Há dois anos atrás a Filarmónica de Cá foi então à nossa ilha, Terceira, precisamente mais ou menos nesta altura, agosto, finais de agosto, e foi uma semana também de imensa atividade e novos conhecimentos e partilhas de experiências. Este ano então, fizemos nós o próximo contato de vir cá a São João de Areias e conhecer a vossa localidade. E hoje vão apresentar então um concerto em conjunto, que teve apenas um ensaio ontem, cerca de uma hora e meia. E para vós, eles irão começar com o tema Focados de Ramo Grande, que foi composto por um compositor de terceirense, Anteiro Ávila, e serão sob a direção do Maestro Miguel Moutinho. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A próxima peça, Rock Português de Luís Cardoso, será dirigida sobre a orientação do Maestro Pedro Carvalho. Amém. 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 O próximo tema, Açores de Lino Guerreiro, é uma seleção de temas dossorianes. e serão deputados sob a direção do mestre Miguel Moutinho. Amém. 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 Amém.